E aí Olha pessoal, já estamos colocando aqui a outra Aqui ela tem um adesivozinho pra colar Uma com a outra aqui Beleza? Desculpe porque eu estava meio muito rouco Não sei nem se vai dar pra vocês entenderem o vídeo aí O piso vinílico é laminado, tá aqui O piso laminado A base pode ser em concreto Deixa que esteja bem limpinho Beleza? Vamos colocar a outra parte aqui Aí depois a gente volta aqui na montagem Vai galera, já começamos aqui a primeira enfiada Sempre vocês deixam um centímetro de folga ali E ali, beleza? Depois é só meter o sarrafo Cuidado bem quando for encaixar Erguei ele um pouco E bati com a marritinha de borracha Junta de amarração 25 Eu estou deixando 25 Olha pessoal, já estamos aqui iniciando Com a própria barzinha aqui Opa A gente vai ter a cunha aí Ele vai ficar A gente vai ter a cunha aí Ele vai ficar A gente vai ter a cunha aí Aí mesmo Ok Depois que a gente sair fora lá A gente pega essa chavinha aqui Põe aqui Aí bate voltando assim Para deixar bem travado Bem unido Se não vier a junta Aí galera Já terminamos Desculpa Porque eu estou muito louco Olha o mané Agora vamos fazer aqui A instalação do rodapé Já está aplicando aqui Olha aí Segue nós aí Viu Nego Conta o som É não É não Tchau Tchau Tchau